Ah! Puxa, puxa, que puxa! Que legal que tá todo mundo aqui na TV Folha! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero aproveitar essa visita pra ensinar uma receita que eu aprendi com a vovó e que é muito fácil que é bolo de paçoca! É! E olha só os ingredientes que são esses aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó 4 ovos, 1 xícara de chá de paçocas esfareladas, 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de água na temperatura ambiente Margarina e farinha de trigo pra untar, paçocas esfareladas para polvilhar Agora a parte mais legal, vamos fazer! É! Ah! Mas não se esqueça de lavar as mãos juntos, hein? É muito fácil! É! Numa vasilha como essa, você vai colocar primeiro a farinha de trigo depois é isso, o fermento com uma espátula, você mistura eu acho que eu fiquei com um bigode Ah! E agora vamos colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador começando com o óleo água paçoca e o açúcar agora a parte mais legal, os ovos quebre com cuidado aqui ops ah! muito bom! um especialista é por isso que eu sou amigo da Lola Lilica Zaza haha ah! muito bem! agora que esses ingredientes já estão todos no copo vamos ligar o liquidificador, mas não esquecendo de colocar a tampa, hein? é senão faz uma sujeira, haha! vamos lá! agora vamos colocar a farinha e o fermento haha! e agora vamos bater mais um pouquinho até a massa ficar bem lisinha haha! muito bem! e agora vamos despejar essa massa na assadeira untada e polvilhada ah! agora você pede ajuda pra um adulto colocar a assadeira no forno médio por 30 minutos, tá legal? vovó! vovó! ô pessoal, espera só um pouquinho que eu já volto, tá? só vou pedir pra vovó colocar no forno nyami 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 ai! a vovó já tirou o bolo do forno, né? bom, claro, né? se o bolo tá aqui é porque ela tirou do forno, haha! é, mas ela me ensinou que antes de tirar do forno, você pode pegar um palito e espetar a massa se o palito sair limpinho, haha! é porque o bolo tá pronto é, depois do bolo pronto e desenformado é só jogar o farelo de paçoca por cima hummm e comer, haha! bom, amiguinho, agora você prepara o seu com a ajuda de um adulto e depois, não se esqueça escreva pra cá, conte como ficou, tá legal? hummm, eu vou adorar mas esse aqui eu vou levar pra toda a turma do paiol valeu pessoal um beijo tchau silêncio vai gravar ah, e agora vamos colocar todos os ingredientes opa, de novo 3, 2, 1 a paçoca oh oh hummm, que delícia é, e, e também, é errei é é é é é é é é é